Olá amigos, ouvintes que está acompanhando o repórter Fala Sério, inspetor Marcos Adriano, tudo bem? Boa tarde! Boa tarde, Fala Sério, boa tarde a todos que acompanham a 99.1, também o seu blog. Marcos, fale um pouco a respeito da Honda, como é que está o domingo? Como foi? Está encerrando, né? Estamos aqui com essa guarnição, com o GCM classe distinto Tabelo, com o GCM segunda classe rota. É um domingo tranquilo, relativamente tranquilo, pequenas ocorrências de praxe, acompanhamento, apoio a alguns eventos de associações, futbolísticos, tal. Mas de resto está tudo tranquilo, a cidade na mais completa normalidade. Bom, a gente vê mesmo, está a maior tranquilidade, né? A gente está aqui ao lado da UPA, um atendimento tranquilo. A gente não vê nem na sala vermelha, nem aqui na recepção na frente. E os distritos também, quando se fala de Catinga do Moura, ao Juco não há nenhuma ocorrência. Nenhuma ocorrência registrada pela guarda ou acompanhada pela guarda, como você falou. Até o momento, Deus conceda assim, né, que termine esse plantão de domingo na mais absoluta paz, sem nenhum acidente até então. E tudo tranquilo, né? Calor estigante, causticante também, mas tudo tranquilo, tudo sob controle, tudo junto. A Catinga do Moura, da guarda municipal, se fosse presente, absolutamente um plantão tranquilo. Ok. Mais alguma coisa? Fique à vontade. Tudo bom. Fala sério. Obrigado por você estar aí. Manda aí essa oportunidade de estar falando e divulgando o nosso trabalho. Retorna aí nos estúdios da Jacobina FM, a 99.1. Tchau.